Pra mim tanto faz refletir, usar o microfone só ajuda. Então pra mim tanto faz. Então volto pegar o santuário de Kane dele só né. Deixa eu gastar esse dinheiro melhorando os portões aqui. Melhorar o portão do Unicórnio. Pra ajudar nesses milhões de invasões que estão acontecendo. Aqui espalhar a corrupção. Poderia ser. Dá renda essa construção? WTF? No level 4 da Ardipulga pra província adjacente. Isso é bom. Melhorar o outro portão aqui pro level 3. Voltando pra cá agora pra pegar o santuário de Kane. Desenvolvível. Minhas visões previsão a falha. Admiral da Flita. É mas eu não vou receber acesso primeiro não. Isso ai... Vai pra galera que tem canal grande. Adoraria receber obviamente né. Mas... Não vai rolar não. Pega esse daqui que você tinha perdido. Ahn... Aqui não tem mais guardas profundezas pra reanimar. Eu poderia mandar você pro santuário de Kane. Se bem que o santuário de Kane tem 20 né. Tem 16. É mais fácil. Pra vir pra cá. Deixa o Nautilizar tacar lá em cima. Vamos ver se eu tá aqui embaixo. Sem guardas profundezas também. Que é uma tristeza. Já que eu vou atacar um portão. Eu vou encher de morcego de revolver. Ou de explosivo. Parece um turno recuo dos outros dois. Que é isso. Ahn... Esse cara tinha declarado guerra em mim né. Norska. Bom... Eu não consigo ver nada do que ele tem no exército. Chegar um pouco mais perto pra dar uma olhada. A gente consegue passear tranquilamente quando a gente tiver esses bônus altíssimos de movimento ai. Uau. Se é só salteador então eu vou pra cima. Se é só salteador então eu vou pra cima. Eu vou até lutar amigão. Tá bem que deixa eu ver se o Marvel é customizado. Se não for customizado eu nem luto. Deixa quieta vai. Nossa... Quase que o herói se suicidou. Caramba... Essa é Pirateland agora. Tá essa região aqui... Poderia liberar... Skellinger. Ahn... Eu vou ocupar agora. A Gunner Sir Krohn. Felizmente esse volume que contém registro de todas as ofensas sofridas pelos Dowie em alto mar foi feito com runas à prova d'água. Essência física 10% e renda do spoiler para uma batalha mais 15%. Se a gente quiser continuar essa bagaça de spoiler pós-batalha acumular. A gente pode colocar no lugar do âmbito da Discord. Mas aí o âmbito da Discord é muito útil pra vocês. Já que vocês não tem magia. E aí Nicholas boa tarde. A atualização de monge é normal né Matheus? A mesma quantidade que você colocou lá. Normal. O Warhammer é a mesma coisa. É... É... Vou colocar os D-Superior aqui né. Tudo certo. Nossa, o Warhammer é bem ruim velho. Bem ruim. Mais a renda de porto. É... É... Felizmente hoje não tem aula, Nicholas. Felizmente. O resto da semana inteira. Então, férias. Faz isso aqui pra gente ganhar um tesouro. Tá, agora a gente tá ganhando quase 3.000. Faz esse duvinho aqui pra reduzir o custo das construções de Torielir. Melhor. E aqui... Acho que aqui eu não vou custar em nada não. Torfino. Pode melhorar esse daqui. Vou dizer a finalidade pela ordem pública. Vai ter dois esse negócio já. Espero que seja acumulativo. Ok, vamos só passar o turno aqui. E a gente avança pra congregação de Björnlings. Ou Mora das Serpentes. É, provavelmente a congregação é a cidade mais importante pra eles. E aí... E aí... E aí... E aí... Tem que achar alguma enseada pra ele construir. Império confederando infinitamente, normal. Ah, essa parada de horas nada mais é do que você fazer uma faculdade e o MEC fala assim, ó... Você só fazer a faculdade não adianta de nada. Você tem que fazer além da faculdade mais sei lá quantos cursos até completar uma quantidade X de horas. Porque só faculdade é uma bosta por si só. Então tem que fazer curso de fora pra ver se você aprende alguma coisa. Basicamente é isso. E aí... E se não fizer você não passa... Então se forma. Ideias geniais do nosso querido estado. E aí Abner, boa tarde. E aí Abner, boa tarde. Tem que voltar lá em bordelo depois que eu bater nessa flagela de Kayne aqui. Já que eles me traíram. Boa que eu vou adorar pegar o porto de bordelo pra mim. Inclusive... Biobalha é de vocês. Sim, por uma vez. Várzea! Pega seus braços. Se ele se comportar, compensa. Várzea! Então vamos atacar aqui agora o flagelo de Kayne. O santuário de Kayne, o Red. O flagelo de Kayne é a facção. Tô ter que lutar porque a guarnição aqui com o santuário é extremamente sinistra. Então... Vamos lá bater no Kayne. Pode ser esse lado aqui mesmo pra atacar. Não tem problema. Não tem problema. Conte, Noctilus! Conte, Noctilus! Pronto! Deixe começar! Agora nós temos que ir para fazer os escudos, né? Que eu recrutei. Show, show, show. Show, show. Argos! Show-nos! O plano? O plano? Toma! Noctilus! E aí você, Grupo 3. Você fica aqui perto. Abufar eles. Deixa eu dar uma olhadinha aqui nessa galera de escudinho de perto agora. Uma coisa aí que estavam reclamando aqui no chat quando eu comecei a campanha... Aguardando a live da banheira Ixi, a live da banheira é a primeira coisa pra você ter uma banheira Pior que eu ter uma banheira, merda Aí não dá né velho, obrigado pelo donate aí, valeu Então tá aqui ó, os cara com... Quanto dia fez o corpo a corpo? 56 O normal ele tem 61 Por que? Eu acho que ele não ganha bônus da árvore do Noctilus É um palpite Ah, eu tenho mas eu nem uso velho, bom trabalho, sei lá Ah, sabia que eles não tem alcance, calma aí Não, 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 eles não tem alcance Fica de boa, vamos atirar neles aqui primeiro Vamos destruir essas torres aqui, porque tem alguém aqui com certeza Nessa região aqui Sem modo guarda Você acelera aí os tiros Vai rolar a live da banheira Isso é louco mano Nem brinque Se eu usar aqui o tiro vai ricochetear e voltar, então usa aqui ó Não se mexa por favor Não se mexa por favor Obrigado Obrigado Você vai mais para o topo Você vai mais para o topo Bicho Não, com ele Descute! Dezoito porcento, deixa eu acelerar enquanto eu te disto com essa muralha ai, rapidex Se você acertar aquela guarda neves na garonja ali seria muito bom Quase nada de dano na muralha, 4% por tiro mais ou menos Vamos dar esse aqui que vai ricochetear neles e voltar É, esperar que fosse dar mais dano fazendo isso 66 80 Vou jogar o morto naqueles arques ali um pouquinho né Quebrou a muralha, boa Agora quebrou a muralha, os atiradores de converso deve ter um tiro limpo aqui né Ou não Ah tem Ah é Vamos manter isso ai como meme apenas Fica melhor A gente pode ser um tiro tirado Quero que vocês cairem aqui pra servir de escudo pra flecha Se não eles derretem por uns nikrofex Vá, Noctilus! Um! Aconselhado! Vá, Noctilus! Vá, Noctilus! Ei Ninja, boa tarde! Tô bem, e você? Ih, agarro o cara aqui, ó! Nossa! Botou o cara no canhão e disparou, velho! E aí, Noctilus é pro outro lado, tá? Os primeiros turnos do Skating são sofridos? Com certeza! Você vai ter poucas unidades boas pra se sobreviver aí no começo da campanha. Pra qualquer senhor Skating que você pegar. Empowere-me! Um pequeno debuff aqui, mais zumbis. Vocês vêm pra cá. A tira é aquela sombra que tá ali atrás, ó. Nossa! Chegou cavalaria! O que tá acontecendo? Calma aí, gente. Dá um espacinho pra eu respirar, por favor? Vindo pra educação. Ae, bonito, bonito! Escreve-me, óleo! Prazer, Noctilus! Os primeiros, pegue o tempo! Vão sofrer a boa! Vão sofrer! Um esprevo! Fácil, é hora! Jovemza! Eles são antigrande fodasticamente fortes, então tem que tomar cuidado. Enquanto a galera segura aí, a gente manda aqui outra com outra sombra. Dá debuff neles. Agora esse aqui também, tudo junto. Aí pronto, já derretei a vida inteira, dá guarda. Tá com esses caras aqui agora, mais zumbis. Tem que subir ali vocês pra pegar aqueles arqueiros ali. Que só os caras de remover começam a mexer de bater. Beleza, subiu lá. Ahn, espada de kane. Deixa eu ver como é que tá velho. Tem um monte de gente dos nossos perto. Tem que bater assim. Não joga esse daqui nos carrascos. Só um miasma de leves. É, eu não fiz a votação na próxima campanha ainda não, ninja. Quando eu fizer eu vou mandar lá no Discord. Então vocês aqui... Vem pra cá. Vem pra cá. 直ar! Mexa nos nossos死bar aqui! Será que ela tá no meio perdida? Desenvolvível! Tony! Vem! Toda a ação! Ordem! O que é que é? Calma, Noctilus! Você é você! Tem dois malandros aqui! Agora foi, né? Vou dar um debuff nessas sombras aqui, que o meu arqueiro deles é... ...forte, do corpo a corpo. Vamos morrer! Achei outro grupo de sombras! Dois grupos de sombras e uma Elfa Bruxa. Ah, acho que ia desistir agora. Boa! Caraca, você matou 178! Caraca! Parabéns! É que tava brincando com os arqueiros aqui, né? É! Obviamente que isso aqui ia fazer a limpa. Não tem nem como. Eles não eram nada! Minha empírica escuridora de escuro. Calma, Noctilus! Caraca! Aqui, coloca esse daqui. Esse daqui... Pode tirar. Ahn... Põe esse negócio aqui. Santuário de Kane. Na verdade foi esse aqui no Santuário de Kane. E aqui acho que é bom colocar o de corrupção. Embora não tenha muita província vizinha aí, né? Vai ficar meio meh. Faz o tesouro então. Não vai ganhar muito dinheiro nessa província mesmo, mas... Então ainda vou construir recrutamento aqui. Põe aqui. Você... Vamos colocar... Bloquear exército. Agora nem vou usar isso. Você coloca aqui o frio assassino. Corra pois o terror gélido está chegando. O fantasma mórbido erradia um frio letal. Que retarda os inimigos. Deixando-os vulneráveis ao bot. Defesa corpo a corpo mais 6. Possibiliza ataques de frio mortal. Agora... Eu não alcancei a congregação ali ainda. Mas vamos indo pra lá. O que é a sua demanda? Tá montando exército justamente aqui, ok. Meu campus agree. Por favor Eles estão perdidos Vamos lutar Aqui Vocês atiram por cima Então Fica aqui Vamos ver se da bom Vocês podem ir pelo meio Pelo meio não tem torre Vamos ver Acho que o câncer da torre deles deve estar alto Não, até aqui não Até aqui Aqui E vocês outros dois aqui Atira As fontanhas lá atrás Vamos passar aqui pelo meio Olha os explosivos já vindo aqui Olha os explosivos já vindo aqui Ah que madurei esse atingidor de conversa de bombardeio Cara, muito da hora Nagarothi, ataca Estamos sob o fogo Nossa Tá bonito esse exército aqui Rapaz Vamos lá Exército de foco de artifício Deve-me Desculpa Comer Exército de fogo de artifício Não entendi nem para onde correr Opa pera aí que a gente está sendo alvejado aqui, explota esse cara aqui O resto pode ficar qualquer um aí O cara é muito explosivo Muito explosivo Pega esses carrasco aqui Regimento Renomada Ocean Guard A gente até atingiu o linear de matança Antes que a gente matou Os caras veem tudo isso e ainda não pensaram em desistir O cara que a gente não consegue fazer nada Se a gente sair daqui a gente morre Se a gente ficar aqui a gente também morre A guarda deles na garante corajosa aqui na muralha A todos os morteiros nela Estou doce Quero saber quem vai matar mais dessa briga aqui Quero saber quem vai matar mais dessa briga aqui Tem alguma arqueira deles aqui ainda? Não né? Só chicane É só falta essas três frontarias aqui e uma cavalaria Parece que está tudo sem vida já E a munição está acabando hein? Será que eu ganhar assim a munição acabar? O morteiro tem bastante ainda É, ta faltando aquele herói de artilharia Eu peguei um lá no escritório de galeões Vou colocar ele aqui Imagina ele dando redução de tempo de recarga pra esse cara de explosivo Eita Natus, boa tarde, tudo bem mano? Como é que você ta? O que é que você ta? Pegue a mão! O inimigo voo! O inimigo voo! O inimigo voo! O inimigo voo! Morte, meu amigo! Eu o peguei aqui! Isso é maldade! Isso é maldade de fato Os caras já estão na chuva Quem que será que matou mais hein? Morteiro 35, 48, 106, 54, 79 84, 145, 146, 116 Por 1 kill O de 146 levou Por 1 kill O inimigo voo! 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 O que é a sua demanda? O Van Geist está no negócio da alcança de movimento e linha de visão para todos os personagens, que também é muito bom Poderia colocar ele em vice-almirante, vice-almirante e ganharia mais 10 de defesa corpo a corpo para as fantasmas que ele tem Se contar para os fantasmas, né? Esse é o Almirante de navegação, eu coloco o outro depois Esse aqui também, eu preciso muito de alguém em level 8 depois Vou colocar ele ali Aqui vamos colocar crescimento, que é portão, portão tem que ter crescimento Neblinar, coloco uma guarnição em level 2 aí, só para caso bordeu o lovinho de graça Embora acho que eu chego lá antes deles tentarem atacar a gente Mas eles estão bem ocupados ali com nossos vassalos, antes de pensar em ir para cá Corrupção aqui vai ficar 80%, então isso aqui que está falando falta corrupção menos 3 já vai ser resolvido De boa Só passo tudo A play dead é skill sagrada no... No divinity, né Ifrit? Depois que alguém joga de morto vivo e vê o play dead É delay usar esse skill aí, velho Melhor coisa para salvar sua backline de magos e suporte é meter o play dead e esperar todo mundo ir embora Pois é, velho Cara, por mim, eu vou focar mais em estender a história jogando com o Helren, né? Vai jogar só eu e ele lá Ele nunca zerou o jogo, eu nunca zerei o jogo, então a gente vai querer ler tudo E por já que tem tradução, com certeza a gente vai querer ler E aí com vocês aí, mano, se quiser explodir o Fort Joy, eu não vou dar a mínima Cobertura perfeita, a flora aqui daqui esconde por completo nosso exército, como um espesso manto de folhas e galhos que nos encobrem enquanto avançamos em direção ao inimigo O oponente desprevenido não terá a chance de evitar nosso ataque A chance de buscar é mais 30% por 15 turnos Aí é bom demais Swashbuckler Swashbuckler Tá, noctilze a gente vai voltar lá pra... Pra Bordelô, né? Essa galera aqui... Vamo dar um oi ali Vamo dar um oi ali Normalmente eles somem, né? Mas... É Santuário de Kane... Vamo colocar aqui Ordem pública Pode ser um nível de ordem pública, vai Muito bom! Admiral! O valor base dessa galera aqui... Muito bom! Eu não vou conseguir ver com ele porque ele recruta... Com o bônus já, né? Deixa eu ver... Esse Arthur aqui, acho que se acampar ele dá pra ver Aqui, o valor base deles... É 25 Lá no Van Geist Essa galera tá com 39 No negócio aqui de habilidade que a gente pegou A gente pegou que dá 8 Então 25 mais 8 dá 23 Dá 33 E aí deveria tá dando mais 10 Então deveria tá com 43, tá 39 Sei lá Ataquei a congregação A última vez que eu resolvi automático morreu um monte de gente, né? Mas, pô, tá muito alto se for resolver automático O cara tem 5 heróis, meu louco, 3 só na guarnição Nosssssss Nosssss Meu amigo Esse herói ele é suicida, cara Esse herói é muito suicida Que que aconteceu aqui, cara? Vamos espalhando corrupção aqui Era de tirar esse bagulho aqui Eu vou precisar recrutar, né? Level 12. Aí todo mundo fala do urso de Kislev, mas ninguém fala do urso de Norsk aí, ó. Urso homem, lindo, maravilhoso. Tá, ele já mexi também. Dá pra colocar em marcha você. E esse é o Arthur que está com o exército de veras fraquinho. Tem alguém aqui nessa cidade, em Bilbali. Eu não me importo por essa ordem. Mexa, escudo! O que você pergunta é impossível. Minha senhora não vai permitir. Em Bilbali tem quatro escondeiros da infantaria e um cavaleiro do reino. É preocupante. Eu tenho três artilharias. Dá pra pegar guardas profundezas aqui. Só que eu tenho que esperar um turno. Tá melhor esse exército aqui. Eu virei no top 1, hein? Então deve vir agora o carinha atrás da gente aqui, não? Ainda não falou que ele tá vindo dentro da gente, mas... Estamos no top 1 de infâmia. Tem que pegar o dinheiro pra conseguir esse poderoso que logo fazia a batalha de busca dele, né? É, rolei pra caramba já. É que sempre eu tô focando em melhorar a fronteira. Eu sempre esqueço das cidades principais. E vamos lá, né? Segura esse bordelo pra mim aí, hein? Que eu quero pra mim o dinheiro, velho. Principalmente a pilhagem, que deve estar mais de 20 mil. Aliança Militar do Império. Normal. Deixa eu acender a luz aqui, que deve estar mais escuro já. Confederação Inverno Perfurante Varg. Ah, só agora mesmo? Que isso? Sim, dá pra fazer combo na verdade, Fletch. Não tem só essa escola que dá suporte. É a que dá mais com certeza, mas... Tem a classe especificamente de suporte, que é o Sacerdote. Lá na coletânea. Então talvez eu joguei de Valkyrie no Divinity, né? Mas a Valkyrie é meio... É meio tudo e não é nada, tá ligado? Então... Eu tirei a tela da coletânea. Agora apareceu. Barron Von Hest. Possui um dos três versos da lendária cantiga perdida dos marujos. Mas ao sobrepujar a infâmica desse pirata, você despertou a ira dele. Agora ele cruza os mares determinado a lhe caçar. Retomar o prestígio perdido. Acabe com esse pirata de uma vez por todas e arranque o verso das mãos dele. Onde ele tá? Ok. Ataques para os lendários. Barron Von Hest. Hest, outra hora, um famoso vinicultor da Bretonha, estava a bordo de seu navio mercante para entregar mercadorias do Novo Mundo. Ao se aproximar do destino, o navio foi atacado por uma embarcação de mortos-vivos, comandado pelo lendário Rosov Von Drak. Conforme uma multidão de desvivos invadiu o barco e massacrava a templação, Hest deu uma última cartada. Sob ameaças de diversas espadas, ele recebeu uma proposta do inimigo. Juntar-se ao Rosov como vampiro e servi-lo como imediato. Hest titubeou, mas não tinha opção. Aceitou a oferta e passou a atender ao vampiro por muitos anos. A bordo do navio de Von Drak. É... pera... Estou nessa errada. A bordo do navio de Von Drak. Barron aprendeu não apenas os meandres da pirataria, como também da magia negra. Mas Hest sempre teve seus próprios planos de grandeza. Certa noite, quando estava ao lado de Von Drak, que é o leme, ele sacou a espada e arrancou a cabeça de seu mestre. A tripulação de esqueletos sucumbiu diante dos olhos de Hest, que não demorou em reviver as carcaças normalmente para servi-lo. Como capitão do navio e como a tripulação de mortos-vivos, ele começou seu próprio reino de terror. Caramba... É um... é um senhor da Bretônia. O senhor da Bretônia, que estava servindo a um vampiro, matou o vampiro e ele virou vampiro. Só que sem virar vampiro. Ele só aprendeu as magias. Tá ok. Mano, tanto personagem que devia sair foda dessa DLC da Costa dos Vampiros, né velho? Tanto almirante foda, pirata, o caramba 4, que devia estar aqui já velho. Mas sem fim, né. Tem até história, só não existe o cara, tá vendo? Os batalhos se prepararam com dois naufragens. Batalhas do mar agradam não apenas aos deuses da guerra, mas também aos deuses do mar. Os spoilers deste combate violento estão à disposição, mas os deuses do mar exigem a parte deles. Logo, somente um quarto do carregamento poderá ser coletado. Pega armas. Agora a gente tem mais oito de ataque, defesa corpo a corpo. E ganha um escudo mágico. Esse escudo foi encantado por um mago, abençoado por um sacerdote, para confirmar a proteção ao usuário. Ok. Pronto para o rei! Pronto para o rei! Pronto para o rei! Todos os atiradores. Ahn, você agora, a gente vai colocar aqui. Já buffei vocês, né, tem que buffar esses atiradores aqui. Que é só ter culpa de artilharia. Certo? Não, não é ter culpa de artilharia, é? Gunnery Mob. Salteadores do Convés, não é que é os carinhas de longa distância. Ahn, então é esse aqui mesmo. Tá aqui. Coloca um negócio de corrupção. Coloca ordem pública. Que essa aí já que vai ser foda de manter. Não é que eu preciso manter ela, mas... Já tá menos oito, quer dizer, menos setenta e oito. Vamos esperar sair a rebelião aí. Antes da ir pro outro lado ali. Tá, você já mexi. Você patrulha. Você já mexi. Hum... Você aqui agora. Que eu ia recrutar guardas profundezas com você, mas eu gastei o dinheiro, né? Um momento, um momento. Detenha a contagem. Tira esse negócio de ordem pública. Aí vem três mil de dinheiro pro bolso. Aí dá pra chamar... Hum... Mas dá pra chamar dois. Dois. Tá, só mais um pouquinho ainda dá pra chamar um terceiro. Que já ajuda pra bater nesses... Esses cudeiros da infantaria que eles tem. É quem é Lirion? Tira esse negócio aqui. Não é tão forte, a opção já tá alta já. Aí... Vamos tirar esse daqui. Pega um desse. Aí vou tirar... Dois desse. Vou puxar dois são das mórbidos. Esses caras de revólver aqui... Vamos puxar também. Orders. E basicamente esse vai ser todo o dinheiro. Agora sim. Bom, a resolução automática, como sempre, nos odeia, né? Tem umas surpresas até aí. Tá, tem uma caronada. A caronada vai ser meio difícil de usar aqui, velho. E eu espero que o Cavaleiro Verde não apareça. Porque se apareça o Cavaleiro Verde, não tem nem como matar ele. Tá, eu posso mandar vocês aqui na frente. E depois eu mando a guarda para poderes atrás para subir, namorar e terminar a limpa. Tá, vamos... Colocar vocês aqui. Pode atirar nos arqueiros aqui, enquanto. Que isso aí, meu. Acertaram o bichinho voador aqui. O general pode chegar perto também, se tem cura. E eles tem magia lá da... Da vida. Só profetiza aqui. Beleza, pegamos aqui a posição atrás da muralha já. Então, um pouquinho de safe para usar essa galera. Esse aqui eu não sei se chega vivo não, hein. Mas vamos fazer o possível. Não chega não, 10 segundos. Sobreviva rapaz, lute bravamente. Show-nos! Nós nos obedecemos. Já pode subir aqui para ajudar ele. Aquela magia antes de correr de vez, né? Padreão. Tá vivaço ainda, vambora. O general deus aqui tá quase morto. Aparece outra magia na gente. Fantas mórbidos. Fica por aqui. Que vocês vão ser bem úteis lá dentro, né? Pode deixar aqui que a gente cuida agora. Pode tirar só a caronada. É um armadinho aqui. Em pedaços, os deus. É um armadinho aqui. É um armadinho aqui, mas eu não sei. Fala com o espelho! Fala com o espelho! Mas ela o espelho! Isso é isso, rapazes! Continua lutando! Vamos me livrar desse paladino aqui Por causa do meu general aqui Vem aqui pra trás e acerta esses caras aqui Vou ajudar a perseguir aqui, ó Com a sua munição mesmo Tirando esses arqueiros deles aí que tá chato, Nildo Tá, o paladino deles também tá pensando correr É feito pavor, né? Desceu lá todo mundo? Só você que não aí que você tá brigando aqui ainda Isso é muito arqueiro Morteiros Atirando os arqueiros Outro Respeta Próximo a gente começa a caçar esses arqueiros com fantasma árbitro. Ixi, rapaz, sai daí. Começou a morrer e sai fora. Segura a emoção, segura a emoção. Tá vivo. Só tá sendo focado por 47 arqueiros, mas tá vivo. Não tem nada, não tem nada. Por favor, venha! Corre! Ae, agora sim Só chega aqui O bizarro desse bicho do fantasma é que ele é definido como Ah, ele tem uma fome insaciável Só que ele tem uma animação dele mordendo os caras Tentando matar essa fome Desce aqui, cura esse cara aqui Volto aqui vocês Vou deixar um desse cara virado pra cá Pra pegar os já que ele fugiu pra cá E vocês aqui pra acertar aqui Agora eu acho que eles desistiram É Isso já que essa batalha tava noventa e nove por cento de chance pra eles Padreão, padreão Um novo cajado canalizante Um cajado de prata pura Marcado com todas as oito runas da roda de magia Um item como esse só pode identificar a habilidade de um mago para canalizar E ativação menos 10 por cento para todos os feitiços E a habilidade de cajado canalizante Sei que ele vai dar quase dinheiro nenhum mas Ele ganha lealdade fazendo isso Então É isso que faremos Posso pegar esse aqui de corrupção vampírica Ajuda a gente Ou esse aqui Ou esse aqui Ou esse daqui Enseada dos Contracabandistas Onde há demanda sempre é alguém disposto a arriscar a própria vida Para suprir os ávidos consumidores É verdade Count Noctilus reigns Emperor da fluta Admiral da fluta Admiral da fluta Todas ferramentas na terra O mar traz morte Minhas pistolas falam melhor que eu Vem por aqui a você Vem por aqui a você Não está em marcha né Boa Já chegou na praia Não era para ter uma rebelião Nossa O movimento de campanha Ele está aparecendo 119 por cento Ainda está aquele Bônus de 20 E de 50 Sim eu quebrei o tamanho do movimento de campanha Como descobriu Põe esse daqui de aumentar o tesouro vai Ah na verdade não Junta para conseguir um negócio de jardim público Mais urgente Vai ter rebelião aqui Aqui eu tenho uma ornição Não que seja maravilhas mas Não é 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 Só passar o turno agora Processo Pois é o personagem do Mateus está lá no dragão do Pillars of Eternity Até hoje Até hoje F Total Milagre mas o Amundi não perdeu a capital dele Uma esfera com seus incríveis exércitos aí para variar né Não é Não é Não é Não é Não é O Geelong de Actane Até agora dois full stack deles que dá para ver né A gente bateu em ali que estava na metade Espero que o Bordelot dê muito dinheiro de pilhagem porque eu quero gastar essa grana aí A gente lê e declaro guerra no Wicked Garro que é bom porque aí depois eu vou lá e pego os restos E eu vou começar a melhorar o arpão do Noctilus porque eu acho que a gente vai precisar dele se aparecer a batalha final né Vejo porque não aparecer, tá tudo aqui da campanha do Vortex A construção do arpão, as canções, então deve aparecer sei lá A gente faz o teste A gente faz o teste Inclusive aquele cara da canção ele deve estar perto né Cadê Parece que está passeando Preciso de 4.800 aqui ó Então estou tentando pegar o dinheiro para isso agora Se a gente vier para cá fazer emboscada não vai dar Vem até aqui Noctilus Desembarca aqui em Mussilon Se você conseguir fazer isso nesse turn seria ótimo Desembarca aqui mesmo vai Teste Temos que ganhar dinheiro e infância Temos que ganhar dinheiro e infância No final eles vão se afastar Pelação de esferas Coloca essência física aqui Dano de fogo aqui E esse aqui tirar essência magia Na guerra e na infância Agora vou para o turbilhão, para de cobrar tributo Vai para o level 4 Ok, você aqui Cadê, cadê, cadê Arthur, barba de craca Não contou com pilhagem, né? Ah, acho que contou com pilhagem Bem-vindo para cá A gente vai ali para Brione Bastone, se quiser aqui Eu não consigo ordenar os ataques de vocês Eu não posso falar ainda Você não tem guerra que bordelou Por que? Ok, o turbilhão está sendo melhorado Aqui não vai dar para melhorar O negócio está enfiando Engasta quantos aqui? Mil? Só mil, velho Mas vai dar para acampar agora até não esquece E é isso ai, já mexi todo mundo Segue o jogo E é isso ai E é isso ai Continua zarpando até o tesouro mais próximo Tá mega longe Uma hora chega Uma hora chega E é isso ai É isso ai E é isso ai E é isso ai E é isso ai A Albre que vai encarar em Falou que vai puxar comigo Olha lá Falou chá comigo Vai vir reforço de mucilon Galera Mucilon está com quantos aqui? 18 Nossa velho Insanamente insano Não Você não fez isso cara Vamos lá né velho A minha meta é explodir todo mundo Enquanto o mucilon fica brincando de corrida Porque eu não tenho cavalaria Eles tem Eu imaginei que seria gargalo Mas eu não tinha certeza Só queria confirmar Ai como eu adoro esse jogo Meu Deus do céu Momentos como esse nos trazem felicidade Ok Nosso reforço vem aqui de trás Desde do outro lado Nós temos só que segurar essa posição aqui Que inclusive é quase um high ground Se tivesse um pouquinho mais para frente essa montanha aqui Seria um high ground Fica aqui vocês Vocês Aqui Para explodir qualquer um que se aproxime Aí Vocês Vamos separar assim Pô caramba Aí E eu tenho esses monstros Tem que ajudar a segurar a linha de frente Eles são bem Bem Tanques Quem mais está aqui atrás Os dois morcegos né Morcego grupo 3 Grupo 4 Vão bora Vão bora Preciso de 17 de De ventos de magia Estão vindo Estão vindo para cá para a gente Explodir aquele caboclo deles ali ó Que ele já está atirando na gente Estou aqui matando a Bretonha Me defendendo de 3 exército deles Full stack Encontrei um full stack Encontrei um full stack meu Um full stack da Bretonha Mais a guarnição Vamos ver o que que dá Eu vou te perder Ele está vindo primeiro aqui, Cavaleiros Errents. Já vai tomar tiros dos tiradores de conversa. Cavaleiros Errents. Vem, Cavaleiros Errents. Vou atirar um pouco na frente, Morteiros. Só desses 300 Fultonites que estão aqui. Ainda bem que eles pegam e não estão querendo me caçar aqui atrás. Moço, se você quiser se aproximar assim, fica à vontade, tá? Ah, você está vindo? Beleza. Se eu não bater tudo isso aqui, vai ser difícil segurar, velho. Pegue eles! 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 Eu vou porque vou preferir, vou poder ficar andando livremente com meus... Meus morceguinhos lá atrás. Caboclo Deus tá voltando aqui, mas acho que não tentar voltar para o Caboclo! Opa, parece que agora é esse animário de vir pra cima, hein? Vamos ver se a empolgação continua, mas já desistiu. Só porque eu mandei aqui o ataque perto, galera. Vamos lá. Só um debuff de ataque pra pôr correndo pra eles, né? Esse irmão tá chegando. Vocês ganham o bônus da canção também? Parece que vocês estão virando. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Sim, Dr. Romulo! Oh! Vamos pegar eles! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O Bolsonaro agora chegando aqui finalmente na batalha, a desola ter acabado Daí chegando os bretonianos mortos e vivos Melhor facção Pode parar cima, tá gente? Se quiser Ainda bem que eu não dependo de vocês dessa batalha aqui Ah, mas tá vindo mais reforço deles, aí sim, bora Aí sim Nossa, olha o bonde chegando, meu Deus Não, meu Deus Não Não Ah 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 MDavid Ah 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 Um Ah 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 E vocês não baixem Black Greal Knights não hein meu querido Acho muito difícil Mexeu com o meu bonde e mexeu comigo hein O Malabal já está aqui, aaa a líder da facção só sai fora bicho 40 ação Liberou geral. Tem um Trabuco cheguei lá atrás, vamos lá pegar ele. Quanto tempo eu não desisti aqui? 3 mil por enquanto. Acho que desistiram agora. Acho que foi o Aubrey que finalmente morreu aqui, né? Muito bom, tinha um exército em marcha deles, então morreu no completo. E dois estavam normal. Se não tivesse esse gargalo aqui, obviamente teria sido muito mais difícil. Mas com esse exército aqui com gargalo, não tem o que fazer não. Acho que não ela está mais arremessando bombas. Então arremesse bombas. A batalha acabou. A batalha acabou. Só para avisar para vocês. Caso vocês não tenham percebido ainda. O que está acontecendo? Tentar para ensinar a batalha, esse cara está atirando ali. Olha lá, o cara está pulo também, velho. Oxê! Gente, acabou a batalha, sai fora. Eu, hein? Ah, esse cara está brigando, velho. Quem será que matou mais agora, hein? Quem será que matou mais agora, hein? Acho que foi 212, né? 212, maior quantidade de kills aqui. Eu duvido que a batalha ia ter matado mais, né? A batalha acabou. A batalha acabou, que eles perderam feio. O funcionão está indo embora já. Nossa, o trabalho aqui está feito. Mas você não fez nada? Exatamente. Puxa a capa e vai embora. Eu sou sua mistura. Eu sou sua mistura. Ataque a capa corvo mais 15 ao lutar no mar. O que é muito bom para cosvampism. Valente, coragem sana, claramente rolou um duplo um. Vamos ver se fisicamente nos combates durante as batalhas. O cara que zifre quer atacar bastone. Vamos lá, velho. Se você aguenta. Boa, Malubaldi. Já finaliza aí, né? Ficou no jeito para você. Onde esse cara está indo, velho? Clarisse Leble... 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 Sei lá como é que fala. Ok... Estoque em risco. Há um vazamento no nosso porão de carga. A parte do spoiler sofreu avarias. E nossas armas armaduras também estão em perigo. Contudo o espaço do covejo está acabando. Quais experimentos vão salvar enquanto o navio está sendo remendado? Se a gente matar não precisa se defender, então coleta as armas. Covê noctilus. Releccione o Crossão. Sua morta noctilus. De morta em risco. Eu amo isso! Sua morta em risco. O all o noctilus. Sua morta em risco. De luta em risco. De morta em risco. Agenção noctilus. De morta em risco. Eu peço. Vampire no caminho. Eles não vão me matar! Ataque! Não vou atacar não. Ataque! Ataque! Muito bom! Ataque! Ataque! Vamos pegar aqui agora o Bordelou, vou ter que lutar né, porque tá quase meio a meio o negócio. O jogo não aprendeu ainda. Tá, vocês podem ficar nesse High Ground aqui na verdade, porque segundo Obi-Wan, se você tem High Ground, acabou. A regra é clara. Fica aqui vocês, você aqui pra reduzir a recarga. E você, lateador de Convoysse, também tem que pegar esse High Ground aqui, essa parte aqui de sua mente. Pra gente conseguir acertar eles. Tem que trocar essa galera aqui, essa galera que já tá atrasada desse exército aqui de sair já. Pronto! Um! Estorne-os! 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 Dependendo do alcance da torre deles, a gente já corre pra cima deles. Tá, então vêm vocês pra cá. Aquele que daí vocês vão conseguir pegar um alcance bom em todo mundo. Pode explodir em todo mundo aqui. Pode usar esse negócio aqui. Alcanço das torres deles, como é que tá? Gigantescamente gigante, ou seja, a gente tá mega level alto. Que? Ué! Usar alguma esquiva sem querer. Vamos lá então. Corrida. Pode chegar se aproximando aqui então, não tira. Por favor. O que é que tá acontecendo? 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 Tem que te ver combatirão. Paj торta! Tem que esclare e asford laimachos. Mas tá chegando. O que é que tá acontecendo? 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 entenderam aивает déjàvada e alegam que tus inimigos, E aí, pegaram o câncer de alguém? Espero que sim. Não, não! Não, não! 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 Não, não! Eu acho que sim! Eu acho que sim! E aí, eu vou voar um zumbi lá dentro! Eu vou jogar uma corra das sombras que estão escondendo aqui. Aí já afasta eles. Vem! Sai daí! Vai! Ou vem mais. Pode chegar. Isso aqui é um abraço. Chega perto e ganha um abraço grátis. Isso, chega perto, chega perto. Abraço. Abraços grátis para todos. 4% aí a bagaça. 36% ainda. Vamos usar essa metralhadora do Zuburg que é a que dá mais dano. Parece que é uma metralhadora do Zuburg. Vamos super lançar uma cura aqui. Eles estão brigando com paladina que o negócio está louco. Tem 2 paladina na muralha. A Kyrus entrou? Perfeito. Já entra aí com tudo. Vamos embora. O Zuburg está perdido. A gente usa isso aqui para terminar de matar aquela paladina que está aqui. Sem vida. Vem para cá vocês. Vocês de projétil. Vem para cá. 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 Não, não, não! Não, não! Nos salvam! Debuff nele Nossa, um tiro do Noctilus, olha a vida É, não sei se eu vou jogar hoje não, isso aí, mas... Eu pego o seu e vejo o seu pra arrumar os mods a noite aqui Que que eu falei, eu to mais empolgado pra jogar Valhain que Minecraft, mas... Valhain o farm é muito mais demorado A gente não tem um tiro de A gente não tem um tiro de A gente não tem um tiro de O cara fugiu, volta aqui, o Cavaleiro me perdi A gente não tem um tiro de O cara fugiu, volta aqui, Cavaleiro me perdi Apenas! 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 Inevável morte! Maelstrom me empolga! Apenas! A Mega nem vai jogar o Divinity hoje! Esqueci esse detalhe! Esquece! Hoje não vai dar pra jogar o Divinity não! Tem uns cavaleiros lá no meio só praticamente Apenas! 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 Calma, Noctilus! Eu nunca me derrubo! Eu nunca me derrubo! Eu nunca me derrubo! Apenas! Apenas! A mágica morta! Não há mais mágica! Não há mais mágica! Não há mais mágica! Pronto! Se matar essa donzela aí acho que acabou hein! Essa cidade aqui é top! Nunca tive uma batalha defensiva aqui! Mas meu amigo, defender essa cidade aqui deve ser muito foda! Principalmente essa parte final aqui! Tem esses high ground tudo aqui! Tem espaço pra colocar arqueira aqui em cima! É loucura essa cidade aqui! Essa parte que é chato de defender! Mas ali para dentro que é a parte bacana de lutar! A cor da sombra vai virar! A cor da sombra vai virar! Será que dá pra pegar eles numa cova das sombras? Vamos ver o poder da matemática aqui! 3... 2... 1... 4... Mas eu vou pegar mesmo assim! Porque eles estão correndo pra lá! Dois de defesa corvo a cor! Vamos lá! Eu sou desesperado! Trata-los! 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 scalpar a vantagem mesmo! Só o poder se encojar mais Modernizando! Trata-los! Volta! Ação! Sem merda! Sem merda! Sem merda! Beleza, vamo pilhar aqui Aqueles são 25 mil, dá licença Até travou o jogo, tanto dinheiro em caixa que o jogo até trava Menino Marujo, creio que podemos afirmar sem medo de errar que o aprendizado dele será deveras longo Ok O custo de construção é menos 7% para todas as construções da região local Agora pode pegar a cidade Vou gastar um pouquinho pra reparar aqui, mas se não, mais do que eu ganhei Vou deixar esse aqui de aumentar a corrupção Noctilhos Construir aqui o arpão Depois eu construo esse aqui, as meias silvanas Lançador de dardo Dardos são letais, tanto em disparos quanto em arremessos Defesa corpore mais 2 para as unidades ao defender Força de projeto mais 5% para as unidades de caronada, morteiro e rainha abece Tá, aí dá pra colocar esse aqui pra liberar os caras de pistola ali, mas... Muita vontade não, vamo liberar esse satiador de conveza aqui Aí aqui, coloca bloquear exército de novo Vamos atacar a Kitane Que eu vou ter que lutar também, porque é meio a meio né, padrão Kislev Esta carta aqui seria uma boa, eles iam ficar bem aglomerados nessa região aqui. Se der para subir na muralha aqui, ótimo. Vamo ver. Se der para subir na muralha. Capcane! Corpse-crane! Minha Majestade Katarin te manda bem-vindo ao Kislev. Descubra! Descubra! Eles irão cair! Beleza, vamo lá. É só pegar um alvo e meter bala, velho. Não tem segredo esta batalha aqui. Igual todos os outros lá. O que esta atingindo em mim neste alcance absurdo? Ah! A new challenger approaches! Descubra! Irmão! Irmão! De jude juntos dois ainda! Consegue primeiro! Uh! �x and travel Então porigo ai, né? Ihhh rapaz, começaram a atirar vaca na gente Help me! Help me! A gente toma uma coisa das vacas, por isso que tá dando bosta As vacas é brava, então vou ter que subir lá Emergência de vacas nos obrigou Verão da volta Vá assistindo aqui, daqui a pouco estamos chegando lá com a infantaria, vamos quebrar o portão aqui Tático nuke incoming para de ativar o canhão de vaca aí, mano Não dá nem para fugir, vocês acham que é 360 esse canhão Vou disparar vocês que o tiro de vocês é mais direto, vou ter que atirar por cima Ae, beleza, ativou, eles estão mais preocupados em defender o meio aqui, mesmo não conseguindo Conseguindo pegar o meio, já que eu não sou humanidade do terrestre Nossa, e tem dano de fogo, você historicamente destrói o Cavaleiro Verde Vamos ver Vamos fazer o teste, a vida do Cavaleiro Verde, 3.105 É, meio bosta, meio bosta, não compensa não Vamos fazer o teste, vamos pagar Vamos lá Ação Nossa, pelo tudo na gente Foi nem no, nem faltaria que eu mandei atacar O que é que vocês são a direção? Pode vir pra cá vocês... Ou deixa que o Morteiro resolve. Pra vocês conseguirem derrotar essas relíquias do Grau aqui e pegar o portão pra mim. Quase pegar no alcance. A pistola está fechada! Joga esse debuff aqui no Cavaleiro Verde e já está com qualquer corpo. Eu já estou ajudando um pouquinho, já que ele dá bastante dano. Agora que estou posicionando todo mundo aqui, se eles saírem eu vou ficar triste. Vamos ir lá para o meio e pegar aquela catapulta de vaca. Posso acertar todo mundo que está em qualquer quinta cidades aí. Só deixa agora os profundezantes grandes aqui. Os 76 de defesa preparador com esse buff. Tá doido. Pronto, pegaram a posição. Já estão atirando. Show de bola! Os portões foram destruídos. Tentos! Vamos! Aqui é o nosso tempo! Fecha vocês aqui que eles vão tentar voltar para cá. Dança macabra Faca Por favor saia no meu meio de cidade, por favor. Obrigado. Fala 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 O que você dá? Só tem esses caras aqui lutando agora? Eu tenho muita munição pra gastar ainda, então... 2.000 de vida... E acabou-se Muito bom Ok, vamos ocupar aqui Armadura da Fortuna Aqueles que vestem Armadura da Fortuna parecem estar nas graças de Ranaldi, eles são capazes de operar golpes e tais com a sorte Armadura mais simples, essência global e física mais 5% Ok, já tem negócio aqui de ordem pública menos 50%, boa Por falta de corrupção né Põe guarnição, já tem negócio de corrupção altíssimo, maravilhoso Bastante vai esfriar um pouco isso, mas não é meu problema Vamos colocar isso aqui pra tirar o movimento dos inimigos e... Dar corrupção mais ainda na província Any bonus build level, vamos colocar aqui... Aqui de novo né Embora eu não coloquei ainda aqui né Vamos colocar aqui a música do Van Geist Aqui, já mexi você E esse aqui, a gente tava indo pra Brione Vamos continuar indo pra Brione Vamos continuar indo pra Brione Ah, aparece de escudo pra reanimar, não sabia Tá aparecendo E a outra aqui também ó É legal, não sabia que aparecia essas coisas de mod Aí sim velho O que muda de você pra essa aqui? Mais armadura e eles tem dano de projétil né Tá Tá Vou pegar essa de pistola pra gente dar uma olhada Meio cheio de usar ela, mas... Vamos ver Aí pega mais um desse aqui E eu vi que tinha aqui atirador de converse também né Dois daquele de granada Exatamente Vamos substituir aqui Vamos substituir aqui Vamos jogar sem bastante dinheiro pro exército Agora vamos pra... Construções Vale da Gaia Você precisa urgentemente melhor a ordem pública E foi todo meu dinheiro Triste Mas a gente acha que a gente tá ficando ricos né velho Como o Noctilus reina? Ok, ok, ok Ok, ok Vile de gaspão, reporte! Minhas destesas falam melhor que eu quanto a mim Minha confinabilidade está baixa Eu não traí nenhum tratado O que traiu foi o Bordelou E aí Gobo, cadê você no Minecraft? Você queria tanto jogar, pô O Matheus tá precisando de ajuda aí nos trabalhos Você acha alguém tão viciado quanto ele? No caso acho que é você Caminho do lixo subindo aqui, os cachorros vão ficar loucos por um momento Faça eles mortos Os mortos vão lutar Abaça e desenhe sua espalda Algum exército aí que vai atacar a porta, eu acho Aí tá bom, né? Master Tira o seu último ponto, vai ser esse seguro aí Parece que tem muita tensão, meus amores Diria apenas uma vez Silêncio Pelo bapho, fecha dos Tronfels Até que a gente não conseguiu pegar aqui o negócio pro level 7 superior Mas... Faz parte Tá, nocteers, agora a gente pode vir aqui pra Parravon Seus trabalhos aqui Embordelos já estão feitos Tem aqui um assessor cal pra gente pegar que virou Malmonte Lançador de barbela O gancho na ponta garante que o Darby não sai com facilidade E quanto mais ovo tenta se desvencilhar, pior a ferida fica Beleza, vamos lá, vou melhorando esse canhão aí sempre que possível Aqui... Rios de pilhagem Mais altenciada aqui Olho falso de pérola negra Reza a lenda que o portador desse olho forjado com a pérola negra mais refinada Ganha o poder de enxergar a lenda das águas negras do oceano E vislumbrar o fundo do mar, onde fortunas e náugitas repousam Renda dos polos pós-batalha mais 20% Ok, vamos colocar aqui reposição Pode construir aqui Esse aqui Esse aqui que dá 200 de renda Que é o mais que eu consegui aqui em baixo Que os skaters estão atacando Se eles não devastarem a enxergar permanece Então... Espero que mantenha assim Tá, level 5, Artur pega level 5 Vai virar Almirante de navegação pra gente ganhar alcance de movimento Tô vendo, mas não entendo como funciona O jogo Qual a meta Você diz a meta do Warhammer, Arby? Você não tá entendendo pra quê O que a gente tem que fazer no jogo? Se eu tivesse que jogar assim Pra ganhar a campanha Pra falar assim, pô legal, ganhei a tela de vitória Eu teria que seguir esses objetivos aqui, ó Pegar aqui a vitória curta pra você se basear Então no caso da Costa dos Vampiros Eu teria que atingir 6 mil de infâmia Que eu já atingi Pegar 12 províncias Diretamente a provar salos e os aliados Destruir essas facções aqui Pegar 8 de qualquer um desses povoados Erguer essas duas construções Ter 3 Colossos Necrofegs Aí assim que eu fizesse tudo isso Ia aparecer uma tela de vitória na campanha Aí, ô beleza, acabou a campanha Mas como eu já fiz a vitória de campanha De todas as facções no jogo Atualmente eu só jogo por diversão Então eu faço o meu objetivo customizado Por enquanto o objetivo customizado era pegar top 1 De infâmia, né Aí agora eu vou ter que destruir esse Barron Von Est Que é o cara que tá me desafiando aqui Esse cara que tá vindo aqui Tá aqui agora, tá vindo pro cemitério de galeões E aí depois vê se aparece a batalha final Aí se aparece a batalha final Aí acabaria ali, teoricamente Mas cada facção e cada cultura tem seu objetivo único de vitória Então, basicamente, além desse objetivo que você tem de vitória de campanha Você tem o seu objetivo que é, no caso, expandir o seu reino, né Então, por exemplo, eu comecei só com esse cemitério de galeões aqui embaixo E eu falei, ah, preciso de territórios O que eu fiz? Eu vim aqui pra cima onde eu já tinha inimigos Peguei toda essa região aqui, beleza? Ah, agora declaro guerra em mim aqui, beleza Vou atacar aqui E aí você vai guiando os seus objetivos Você vai ver o que você precisa fazer O que você precisa de dinheiro Coisas assim O importante é você tá se divertindo Hum, tá, você não tá em guerra comigo ainda, mas eu vou acampar aqui do lado É, tomara que dê certo o seu PC, Gobo Que eu não sei se eu vou conseguir melhorar o meu esse ano Mas, vamos ver o que acontece até o final do ano, né Ou até o lançamento do Armor 3 Mas minha voz parece que tá bem melhor nesse microfone agora aqui A configuração tava errada, parece É, eu tô vendo aqui agora ouvindo É, tomara que dê certo o seu PC, Gobo É Que eu não sei se eu vou conseguir melhorar o meu esse ano Esse time tá bem melhor, velho Tá bem sensível o quê? Ah, de boa De boa Isso aí é normal, microfone dá pra ouvir mesmo O problema é que o que eu tinha mais de microfone era ouvir a vento ir no meu computador Esse aqui, esse aqui não dá pra escutar Isso que me incomodava mais Eu tava lá editando vídeo Aí as vezes ficava um silêncio que eu não tô falando nada E ficava... De fundo, caralho, que bosta de som, né velho Agora não tem mais isso, vocês só escutam quando eu tô falando Eu tinha mexido ele já, o Frik Que ele tava acampado lá, que eu mexia o movimento dele já Olha lá o rapaz aí É com o Bretoniano ele parece bastante um vampiro Mais um cerco de defesa em portão Vamos lá, rapidinho Ok, vamos fazer a separação aqui, deixa eu ver Dois necrofags, um leviatã desse lado aqui Esse lado aqui tá mais de boa Eu vou colocar três de vocês aqui Pra derrubar esse leviatã e esses necrofags Vou colocar um de vocês aqui Eu vou colocar dois de cada lado, porque aqui tem esses voadores também Se eu deixar os voadores livres Vai ser uma dor de cabeça ainda acreditável pra gente Tá, e vocês dois podem ficar aqui de boaça Vou deixar três monstros de cada lado, né Como sempre Infantarias, aqui eu vou precisar de dois antigreds pelo menos Eu vou deixar um desse aqui de infantaria Vocês vêm pra cá Espera pacientemente aqui embaixo que os cara tem morteiro E meus monstrinhos restantes E meus monstrinhos restantes Vem pra cá Tá faltando um, um brutamonte, cadê? Esse daqui Beleza, as torres já estão ativadas Só dos torres morteiros agora Vou atirar no mesmo que é pra ganhar tempo Vocês... Só que eu leviatã que ele é o bicho mais chato de matar Mais chato que colocam os necrofags até É, se você acertar o tiro, torres seria bem útil Não morto Cuidado com essas palavras aí, que palavras? Mas não! Se você acertou de cima Não. Mas não. Não. Então não. Então não. Então não. Não. Eu quero mais chato de mais chato. Você é do que você está na porta Você é do que você está no portão. Pelo menos um deles Eu levei a tanca e claramente não deu certo. Quase lá. 800 de vida. Vai, 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 vai. 600. Está derretendo. Foi. Atira no up. Atira no leviatã. Acho que eles vão colocar a escada. Não, nem tem nada. Fui para quebrar o portão. Só me lembrar de bater nessa alteradora de pão. Eu conheço aqui. Sempre clara. Sam and Jax. Não sei se tira aí, Torre. Completamente insano. Ok, eles estão meio loucos. Eles não querem fazer nada. Não querem matar uma burraga. Tudo bem. Então, tranquilo, né? Então, tranquilo, né? Não se quer deixar a artilharia fazer todo o trabalho. Peguei batendo no portão lá do outro lado. Mas está de boa. 300 de vida. Derreteu. Passa esse necrofex aqui agora. Você vai pegar para a gente bater nesses fodder aqui. Passa esse necrofex aqui. Desertar isso melhor. Agora atira. Tá, o último close necrofex morreu. Agora começaram batendo portão aqui com os prometeicos. Tomara coloque esses caras ai que eles vão vir com fantaria O que que não quebrou ainda? O que que ta batendo aqui inclusive? Ninguém é só os morteiros mesmo Ou são os morcegos, não sei Acho que são os morcegos Já pra descer aqui Como é que o general deles aqui com magia de vampiros Como é que os morcegos estavam batendo na muralha voando É um mistério que eu não vou saber É um mistério É um mistério É um mistério Quase aqui Dois, ta quase morto já Quer dizer, todos eles já estão mortos É bom frisar isso Já que são todos mortos e vivos O que que ta entregando aqui? Guarda as profundezas né Chega ai Por que que Um mistério que o de uma Um mistério Um mistério que o de uma Um mistério De uma malvita A gente vai atrás, show! Quem são vocês? O assunto estaria perdida Destruí ele aqui também, experimentos Cheguei mano O general deles derreteu Agora Capitão Olha! Que louca É isso ai Ok, vamos pegar tesouro Rebelião em Toranlec Se a patrulha atacar Da pra bater Talvez nem precise da patrulha Vamo ver Os mortos e os rebelde É, também é meio Se a patrulha atacar ai... Mas eu vou salvar aqui agora É era 94 El, 1, 3 10 10 10